vamos iniciar aqui mais um treinamento mais uma gravação com vocês e nesse treinamento turma eu quero mostrar para vocês como é que a gente faz então para criar uma aplicação com o Node.js com a intenção de fazer um fluxo de caixa ou seja entrada e saída de dados tá bom onde nesse sistema você vai poder ali criar dois tipos de arquitetura né uma correderização via server side e outra correderização via client side tá bom e eu quero que vocês acompanhem todo esse processo para que vocês possam entender quando utilizar uma estratégia quando utilizar outra estratégia e também ver como é que faz isso utilizando a linguagem Node né o JavaScript por padrão em tudo JavaScript no back-end no front-end né para que a gente possa então construir mais uma vez mais uma aplicação Zinha e piloto para que vocês através dessa aplicação consiga deslanchar na carreira de vocês tudo bem beleza então vou compartilhar minha tela com vocês aqui aham peraí aqui muito bem show e aí vocês vão ver que o seguinte ó aqui eu tava mexendo com algumas outras coisas vou fechar isso aqui ó então o objetivo aqui ó é fazer um programinha desta forma onde a gente vai ter três caixas né onde vai ter o valor total receitas despesas vai ter uma caixa aqui para a gente localizar os tipos de entradas de dados um botão adicionar onde a gente pode então adicionar a receita ou a despesa ok também eu montei dois tipos de arquitetura uma arquitetura com renderização via server side que é ou seja a gente vai fazer a aplicação onde toda a renderização vai ser feita aqui no servidor e um outro tipo de abordagem onde a gente vai expor uma API e esta API vai servir para uma aplicação com renderização via client side e o seu navegador acessa essa aplicação client side né quando que a gente utiliza o monolito toda aplicação que está iniciando né aplicação pequena piloto prova de conceito com baixo orçamento a gente trabalha então com essa aplicação com renderização via server side tá a maioria das aplicações você pode fazer com renderização via server side para poder baratear o projeto quando a gente faz uma aplicação com renderização via client side quando você já começa a ter uma equipe e você vai separar a sua API do seu front-end tá bom então quando você faz a separação de API front-end é porque você vai ter uma equipe trabalhando num repositório que é da API e em paralelo você vai ter uma equipe trabalhando no repositório que é do front-end já que não é o mesmo repositório no Git né e assim você vai fazendo tudo ao mesmo tempo ali né você já faz o backup você já faz o front-end etc aqui a ideia é fazer separado tá então você ter uma API que fica sendo um componente web né para que você possa conectar a sua aplicação com outro com outra aplicação né então você passa a ter dois repositórios no Git para essas duas aplicações tudo bem então primeiro vamos para essa abordagem e depois converter essa abordagem para esta abordagem aqui ok vamos lá então a primeira coisa que a gente precisa é primeiro vá para a inteligência artificial e vocês vão fazer as seguintes perguntas para a inteligência artificial para quem não conhece acessem chat gpt ou chat.openai.com tá bom e aí aqui vocês vão ter ali a possibilidade de utilizar a inteligência artificial ao seu favor fazer perguntas para ela e ela retornar ali boa parte das coisas que vocês vão precisar tá então por exemplo vou colocar aqui como instalar node.js no Windows Mac e Linux ó ele vai trazer para você o que você precisa fazer para fazer a instalação no Windows no Mac e no Linux tá então basicamente você pode clicar aqui ó nesse link node.js.org e aí nesse link você tem o download aqui para que vocês possam fazer tá bom então pode clicar nessa versão ou nessa versão qualquer uma dessas versões aqui vai servir para a gente tudo bem beleza fez a instalação no Windows no Mac e no Linux tá aqui no Linux também ó você faz ali um apt.get.install.node.js tá fez a instalação lá no terminal de vocês quando vocês chegarem no terminal de vocês deixa eu sair desta pasta vou criar aqui um node.js cd node.js se é aqui que eu vou começar a fazer as minhas alterações tá bom então basicamente quando vocês estiverem na pasta de vocês aqui ou abrir o terminal de vocês lembrando se vocês estiverem no Windows vocês podem abrir o PowerShell ou de preferência abrir o terminal do Git Bash tá bom? ou seja vocês podem fazer o download do Git Bash fazer a instalação no computador de vocês e usar a partir do Git Bash vai ajudar demais para vocês aí utilizar o Git Bash porque a gente vai fazer todo o push do código no Git tá? ah professor o que você que você tá falando o iPhone o patch não entendo nada sobre isso né o Git é um version uma um versionador de código tá turma e ele serve para que você possa diplomata evitar que você perca o seu código fazer com que você possa voltar as versões caso você precise errou alguma coisa que é voltar para poder pegar alguma coisa que você fez errado e etc então o seuots serve para isso tá? Então, basicamente, se você quer entender um pouquinho mais sobre Git Eles têm várias aulas aqui, turma Que vocês podem buscar aqui no Torneção Programador Se vocês digitarem Git aqui Vai ter uma aula gratuita aqui pra vocês, ó Versionando o código Git Vocês vão entender pra que que é o Git Como que ele funciona, o que que você faz com ele, tá bom? Mas, enfim Uma vez que você já entenda a Git, né? Então, você já deve ter o Git Bash Pra você que estiver no Windows Pra você conseguir mexer no terminal, tá? Ou o PowerShell ali Beleza? Então, o que que eu vou fazer aqui agora? Gerar o projeto, tá? Então, como é que eu gero o projeto em Node.js, ó Criar projeto em Node.js com Express Generator Ele vai dar o comando pra gente Do que que a gente tem que fazer Pra gerar um projeto com Express Generator Então, basicamente, ele pede pra gente fazer A instalação do Express Generator Pra depois a gente entrar dentro do nosso projeto, tá? Antes disso, de você rodar esses comandos no seu terminal Verifique se você está com a versão do Node instalado Node-V, ó E NPM-V são as informações que vocês precisam aí pra começar a trabalhar Ah, um outro também MySQL-V Que a gente vai usar o MySQL Menos menos version A gente vai usar o MySQL Também como banco de dados, tá? Então, é legal vocês terem o MySQL também instalado O Node instalado E o NPM instalado, tá? Caso vocês precisem também Saber como é que faz a instalação do MySQL Se vocês digitarem MySQL aqui Vocês vão achar um monte de informação Mostrando como é que faz a configuração do MySQL Pra que que serve Conectando o banco de dados Então, tem bastante aulas aqui Que tem, ó Exercícios em procedura com MySQL Tem muita coisa, tá vendo? Vocês podem verificar e olhar e estudar depois ali Pra se aprofundar um pouco mais nessa tecnologia Mas você precisa do MySQL Você precisa do NPM Você precisa do Node Pra que você possa começar aí a fazer Essa aplicação junto comigo, tudo bem? Se você não tiver Vai lá, faz a instalação Depois retoma aqui na aula, tá? Muito bem Feito isso Agora a gente vai fazer o que? Vai gerar o projeto em Express, né? E eu quero criar esse projeto com o template EJS Então eu vou colocar assim, ó Criar com o template EJS Ó E ele vai mostrar pra gente Que a gente tem que passar um comando Mandando, né? Um parâmetro chamado EJS Na hora que a gente vai gerar a nossa aplicação Ó, tá vendo? Menos menos view EJS, tá? Então, ó Eu vou deixar instalado o NPM Do Express Generator, tá? Tá bom Vou rodar aqui o Express Generator Então ele já vai fazer a instalação pra mim Eu já tinha instalado, mas mais pra vocês verem aqui novamente Agora eu vou rodar esse comando Pra que eu possa definir o meu projeto Fiz errado aqui Fiz errado aqui Deixa eu dar um LSRM-RF Pra apagar esse diretório Vou gerar de novo Só que desta vez Eu vou colocar aqui Como Fluxo De Caixa Opa Caixa Node.js Tá bom? Então é assim que eu vou criar Essa aplicação Tá aí Vou entrar dentro do diretório Do fluxo de caixa E agora eu vou abrir o meu código Não Eu vou Eu vou